Bom dia! Nesta segunda, 26 de julho, tem poesia pra todo dia, porque poesia é o prato do dia. Um novo livro de Arnaldo Antunes. Ele é um multiartista, poeta, roqueiro, compositor, cantor, poeta visual, autor de muitos livros. E esse é o seu novo livro, Algo Antigo. E vamos a alguns poemas do Antigo Novo, de Arnaldo Antunes. Aqui jaz o presente, eterno porque eternamente fugaz. Um Deus. Um Deus efêmero, um Deus com sexo, um Deus com gênero e que envelhece. Um Deus com fim, um Deus assim, merece prece. Um Deus que conta o seu segredo, um Deus que apronta, mas que tem medo. Um Deus que erra e recomeça, merece reza. Um Deus que sofre e que se alegra. Um Deus que apronta, um Deus que erra, mas que tem medo e recomeça, merece reza. Um Deus que sofre e que se alegra. Um Deus com sorte e sem promessa. Um Deus que pensa, um Deus ateu, merece crença. Um Deus talvez, volúvel Deus. Um Deus que ovula todo mês. Um Deus que paga sua comida, merece a vida. Não tenho saudades do que vivi, porque tudo está aqui, encorpado dentro de mim, como um fígado, um pâncreas, um rim. Não tenho saudades do que vivi, vi, ouvi, sonhei, senti, pois já se tornou o que sou. Não tenho saudades do que vivi, tenho saudades do que viveram, aqueles com quem convivi. Do que vi, não, do que viram. Não do que ouviram, do que sonharam, sentiram, as pessoas que perdi. Beijos, e a gente segue de máscara e querendo vacina, pra todo mundo, e poesia também. E se a gente não sabe nem vê, imagina.